Pedem-nos para escrever 7 oitavos como um decimal e como porcentagem. Vamos começar com o decimal, porque é bastante fácil passar do decimal para a porcentagem. Sempre que vemos um problema destes, parece-me um pouco confuso. E ficamos a pensar como é que chegamos a um decimal. É uma fração sobre 100? É uma porcentagem? O importante é percebermos que 7 sobre 8 é o mesmo que é exatamente o mesmo, é literalmente o mesmo que 7 a dividir por 8. Não é 8 a dividir por 7, é 7 a dividir por 8. O numerador a dividir pelo denominador. A dúvida é como é que transformamos isto num decimal. Bem, temos de resolver a divisão para lá da vírgula, até que o resto seja igual a zero, ou até que os números se repitam continuamente. Já vamos ver o que isto significa. Neste caso, não vamos ter números a repetir-se. Vamos resolver isto. Temos 7 a dividir por 8. 7 a dividir por 8. Em 7, quantas vezes há 8? A resposta é, obviamente, zero. Podemos colocar a vírgula e partir de 7,000 a dividir por 8, para que a divisão seja possível. E podemos ir acrescentando zeros até que a divisão esteja terminada. 0 vezes 8 é 0, para 7 dá 7. E baixamos o 0. E agora temos, em 70, quantas vezes há 8? 8 vezes 8 são 64. 8 vezes 9 é 72, o que é demasiado grande. Então, 8 cabe em 70 8 vezes. 8 vezes 8 é 64, para 70 são 6. E ainda temos resto. Podemos continuar. Em 60, quantas vezes há 8? 8 vezes 8 é 64, o que é muito grande. 8 vezes 7 é 56, por isso resulta. 8 vezes 7 é 56, para 60 faltam 4. E ainda temos resto, por isso vamos continuar a baixar zeros. Vamos baixar este zero aqui. Em 40, quantas vezes há 8? 8 vezes 5 é 40, por isso serve perfeitamente. Como decimal, acabámos de descobrir que 7 oitavos, ou 7 a dividir por 8, é exatamente igual a 0,875. É igual a 7 oitavos, 7 sobre 8, é igual a 0,875. Fizemos a parte do decimal. E agora temos de fazer a parte da percentagem. Se tiverem um decimal e quiserem transformá-lo numa percentagem, é muito fácil. Basta avançarem a vírgula duas vezes para a direita e colocar um sinal de percentagem. Penso que faz sentido como funciona. Porque, no fundo, o que estamos a dizer é quantos por 100. Podem ver isto como 875 milésimas, ou podem ver isto como uma fração. Isto é o mesmo que 875 sobre 1000. Também podem ver isto como 87,5 sobre 100. Se avançarem duas casas decimais, ficam com 87,5 sobre 100. Ou se agarrarem neste e dividirem o numerador e o denominador por 10, ficam com isto. E isto é o mesmo que dizer 87,5 por cada 100. Esta segunda fração é exatamente o mesmo que dizer 87,5 por 100. E isto é o mesmo que dizer 87,5 por 100. Isto explica-nos porquê que isto funciona. Mas a forma mais fácil de transformar um decimal numa percentagem é multiplicar o número por 100 e colocar o sinal de percentagem. O que significa, basicamente, que estamos a dividir por 100. Por isso, tanto estão a multiplicar como a dividir por 100. Se multiplicarem este número por 100, isto é o mesmo que avançar a casa decimal duas vezes, o que dará 87,5 e coloca um sinal de percentagem, o que significa, literalmente, por 100. Por isso, multiplicam por 100 e depois dividem por 100. E por isso, na realidade, não estão a alterar o número. Felizmente, isto faz sentido. Outra forma de nos lembrarmos, porque às vezes podemos ficar baralhados, podemos ficar na dúvida se avançamos a vírgula para a direita ou para a esquerda. Basta lembrarmos-nos que a representação do número na forma decimal é sempre menor do que a representação do número em percentagem. Não é só mais pequeno, como é mais pequeno exatamente 100 vezes. Isto é exatamente 100 vezes menor do que este número aqui. Mas quando colocamos o símbolo de percentagem, os números ficam exatamente o mesmo.